Seu Valdir Rodrigues foi atendido na unidade de pronto atendimento de Caxias após sofrer acidente na zona rural de Caxias. Ele fazia o trajeto no povoado Cajazeiras, no primeiro distrito, para a zona urbana de Caxias. O acidente foi por volta das sete e meia da manhã desta segunda-feira. Seu Valmir Rodrigues vinha do povoado Cajazeiras para a cidade de Caxias, quando um problema no pneu dianteiro da moto causou o acidente. No corpo, seu Valdir carrega as marcas do acidente, nos braços, pernas e no peito. Após ter recebido os primeiros atendimentos na UPA, ele foi encaminhado ao Complexo Municipal de Saúde.